He-he! Traz o bezerro! Quem é esse cara? Ei! Capeta do céu, rapaz! Vai devagar, meu filho! Eita, bomba da pé! Você esqueceu que sou eu aqui, né, véi? Ha-ha-ha! Bah-bah-bah! Ah-ah-ah! O jogo é ser! Não! Pula! 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 Os outros... O bolha é só meu! Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Puta! Isso aqui, vamo pra vocês! É o SMzinho! Então, meus putas! Um videozinho diferente que o filho da puta do Boca me indicou pra fazer essas viadagens de corrente. Vocês sabem que eu não tenho o feitiço de fazer isso, mas como ele é meu menino, meu filho, o menino que saiu do meu testículo canhoto, eu vou agradar meu filho e alguns de vocês que devem querer saber. Então ele me deu uma... Ele propôs uma lista de sete jogos que, tipo, se eu não tivesse pra jogar, tipo, não fazia nem questão de jogar também. E o último item da lista, o jogo que mudou a minha vida. Digamos que foi o Dark Souls, como eu citei agora, que foi o jogo do caralho. Porque foi através dele que eu iniciei também o canal no YouTube, né? É... Através dele, das lives do Romar, aquele bêbado filho de uma puta. E, tipo, foi um jogo que me proporcionou muita... Conhecer muita gente. Também criar o canal, lógico, né? Conhecer uma galera do caralho, a galera firmeza, gente boa, porque a comunidade de série Souls, até um tempo atrás, era sinistra, velho. Era foda, a galera era muito unida, gente boa pra caralho. Hoje em dia popularizou e tem um monte de viadinho do cacete. E, infelizmente, é o que tem. Então não dá pra gente zoeirar o esquema, né? Então... Mas o jogo que mudou a minha vida foi o Dark Souls, sim. Eu posso falar isso com todas as minhas letras. Então, eu tenho que... É...